Pela internet, o Tenente Alex Glauco, do Corpo de Bombeiros, vai trazer mais detalhes pra gente. Pelo que a gente observa naquelas imagens ali, as chamas ficaram bastante altas mesmo. E a gente vai ter mais informação. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistam. Bom, conta pra gente, que tipo de estabelecimento é esse e como é que foi o trabalho de vocês lá? A socorrência entrou pra gente ontem, por volta das 21 horas. 20 minutos. A gente teve que deslocar com três viaturas, sendo elas dois ATs, que são veículos de combate a incêndio de grande porte, devido à grande quantidade de material reciclado que se encontrava no local. Agora, tinham pessoas no local ou o local estava vazio na hora, vazio no sentido de ter pessoas lá dentro? Segundo informações, o proprietário estava no local e acionou a guarnição. Agora, já dá pra dizer como é que esse fogo começou ali, Tenente? Não, a princípio já não tem a causa ainda. E deu muito trabalho pra combater esse incêndio, já que tinha muito material ali de fácil combustão? Sim. Essa ocorrência teve uma duração de seis horas de pleno combate. Tivemos lá sete militares envolvidos e essas três viaturas de combate em incêndio, né? Sendo duas delas de grande porte, os caminhões e tanques. E gastamos aí cerca de 50 mil litros de água. Aí, né? Então fica aí mais um caso, mais um depósito de material reciclado, que infelizmente passa por isso, a gente tem visto incêndios desse tipo de estabelecimento com muita frequência. Quero agradecer ao Tenente Alex Glauco, do Corpo de Bombeiros, parabéns pelo trabalho aí. E fica mais um alerta, né? Quem trabalha nesse ramo, é preciso buscar alternativas, é prevenção, treinar equipe, ter equipamentos ali, talvez, até de forma automática, pra tentar conter incêndio nesse caso. Tenente, muito obrigado. Bom final de semana pra vocês. Nós que agradecemos, o Corpo de Bombeiros está à disposição. Muito obrigado, viu?